A gente compõe 86 quilos, bateu! Vamos bater! Tá muito marrendo. Tá muito marrendo. A gente se põe na porra de onda, mano. É bom, meu Deus, é bom. É bom, meu Deus, é bom. A gente se põe na porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda. A gente se põe na porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda, mano. Ad quanta porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda, mano. A gente se põe na porra de onda, mano. Mocca onceuot, mano. A gente se põe na perra de onda, mano. L Goréez e江. Qu repetitive, mar... A gente se põe na perra de onda, mano. Mocca tido, mano. Manuel, psi. É bom ierra de onda velas que pradamêma. A gente se pôe na palna. E aí 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 E aí